Agora vou explicar as funções dos demais mesários. É papel dos mesários identificar o eleitor, localizar o nome dele no caderno de votação, ditar o número do título eleitoral ao presidente, colher a assinatura do eleitor no caderno de votação quando não houver habilitação biométrica, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos do eleitor. Os mesários também têm que registrar as ocorrências, anotar tudo o que acontece no dia da eleição e lançar na ata ao final do dia. Devem organizar a fila, ficar atentos aos eleitores prioritários, receber o eleitor na porta e verificar se está tudo certo com os documentos, organizar a entrada e controlar a movimentação das pessoas na sessão. Devem verificar, em caso de um eleitor chegar aqui para justificar a ausência, se está correto o preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, este aqui. Tem que checar se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação. E depois das 17 horas, se ainda houver fila, precisam distribuir as senhas de entrada do último eleitor até o primeiro. Os mesários ainda ficam à disposição para cumprir outras tarefas que o presidente atribuir.